Neste vídeo, eu vou acabar com lutadores de jiu-jitsu Pois 30% são um bando de debilói Idiotas do c... Idiotas e, claro, frustrados Bando de burguês, safado! 50% acha que tem peito de aço e acha que tem saco de aço E 90% além de não ser nada humildes São arrogantes e ignorantes Vocês são um bando de filha... Que não honra nem a sua própria arte Vou mostrar aqui os seus ataques e suas ameaças Quero que todos ali se... Provando que eles não conhecem nada de arte marcial Você é moleque! Sem mais delongas, eu sou o Diego Tomy, o mestre do combate Bora pro vídeo! Fala galera! Então pra começar, já dizer que apenas 10% se salva Porque 90% são um bando de filha... Então por isso que eu quero ganhar pra casa do c... Sete cabelo de cu, sete cabeças de rolo pra tá no teu cu Jerebas, viseiras Porque querem estar na razão de tudo Atropelando as outras artes e trabalhos alheios Não são verdadeiros merdas Jujiteiros de merdas, né? Eu vou mostrar pra vocês uma das ameaças que eu já recebi, tá? Se liga nesse cara aqui que ele fala de mim Olha só Se liga só Vou arrancar tua cabeça Ô, ô idiota! Olha o perfil alheio pro pai não se emocionar Aí eu fui entrar no perfil do cara 370 seguidores Quem é o verdadeiro merda? Bosta! Isso é a prova que todos são... Olha o perfil do cara ainda O perfil do cara ainda é... Não sei o que internacional Ai, continua, né? Né? Dá pra ver o cara é faixa preto de jiu-jitsu O que é isso? Como dizemos no ditado Frustrados Não consegue Aqueles que tão atingindo um auge melhor Tão fazendo suas metas, suas conquistas Mas ele não consegue E acaba atacando Nossa, que bosta Quer ser o dom da razão Acha que toda outra arte não funciona Como Karate, Taekwondo Veja só esses outros comentários que esse infeliz fala Esse otário apagou os comentários A parada é a única É achar esse verme no Espírito Santo E quebrar tudo Pede pra sair Pede pra sair Né? Como se ele fosse autoridade pra poder fazer isso, né? E se liga só nesse comentário mesmo Ele fala, né? Que eu apaguei os comentários Porque o cara tava me denigrindo Falando mal de mim o tempo todo E eu, claro, vou apagar Não vou deixar aquele lixo ali, né? Entendeu? E esses caras não entendem Que não deve cagar na casa dos outros Ali é minha casa, cara Você não tem o direito de cagar ali Tô sentindo cheiro de merda Agora se você se sentir ofendidinho, sua bicha Vai ter que aguentar Oh my god Caso contrário Eu apago realmente, entendeu? Olha esse outro comentário que ele falou ali Tu responde isso Seu lixo Nós vamos te achar Você é moleque Se ele continuasse, é claro Que eu ia atrás da justiça E ele ia perder até o seu título Na federação de jiu-jitsu, né? Um jiu-jiteiro de merda Um filme de uma... Se liga nesses comentários Que eu vou mostrar pra vocês Como eles agem na rede social Como eles são verdadeiros Meneses e retardados Olha o que eles falam E é isso aí Jiu-jitsu, um bando de hipócritas Enrustidos e um bando de corno Jiu-jiteiro de merda Curta aqui, ó E comenta Não esquece de comentar Pra todos verem Que você é um corno E tá comentando Comprovando tudo Que eu estou falando aqui Deixa aqui o seu mimimi Tá bom? Deixa aqui o seu vitimismo E dizendo todas as baboseiras Que você tem pra falar De mim e das outras artes, tá bom? Eles falam Ah, isso não funciona na vida real Tem que colocar isso na prova No MMA Não sei o que Como o Karate, Taekwondo Kung Fu, né? Eles vêm fazendo Katakati Demonstrações de força Velocidade Eles acham que ali A pessoa tá fazendo Querendo dizer Que vai fazer Pode fazer uma vida real Mas não Eles não entendem O que é um histórico De arte marcial Uma demonstração Esquecem Que o Konami Gregor Ele tem Taekwondo E tem Karate O Mashida Shotokani por cima Karate tradicional Ninde Contato É Anderson Silva Plakandô, entendeu? Eles evoluíram Fizeram outras artes marciais Não ficaram engessados Apenas em uma Fizeram outras Tá bom? Então muitos lutadores De MMA Já provaram Que estilos tradicionais Se deram bem ali Na hora do Vamos ver Agora dizer Que nada funciona Um bando de retardados Um bando de fil Que não respeita Nem a sua própria arte Eles não respeitam A filosofia Do respeito Acima de tudo Aí quem cria Um sistema Como eu criei Um sistema de combate Que é voltado Para a luta E defesa pessoal Ai, isso é um picareta Isso é um charlatão Isso não pode existir Quer dizer Que eu não posso Deixar de ser engessado Para criar meu próprio sistema E seguir meu próprio caminho Né Só eles são os donos Da razão E olha que eu não falo Só de jiu-jitsu Tem outro da área Aí que acha Que eles são os melhores E só eles Que mandam ver Na hora do combate Vai friar no cu Mas o esporte Não é só combate Além de uma qualidade De vida e filosofia Existem muitos outros fatores Que envolvem Um esporte de luta Não só para luta Ah, você já viu A orelhinha deles Um bando de orelha Que coviflou Aí eles Saem na rua Com a orelha toda É coviflou Para dizer que Eu sou lutador de jiu-jitsu Na área do tatame É um bando de bosta E uma coisa bem forte Que eles são mesmo Eles são um bando De covarde Covarde Tá bom Porque eles ainda ameaçam Vamos supor O cara tem 90 quilos No jiu-jitsu Aí ele vê um cara Que ele não gosta Quer atacar Quer denegrir o trabalho Do cara, etc O cara, vamos supor Que ele tem 60 quilos Mal sabe ele Que existe categoria Nos combates Não, ele tem 90 quilos Ele quer desafiar O cara de 60 quilos Ele quer lutar Com um cara de 60 quilos Entendeu Ele fala que vai arrebentar O cara de 60 quilos Tem que lutar com ele De 90 quilos Ele não tem que lutar Com o cara da categoria dele Por isso que são Um bando de covarde Porque além Na hora do vamos ver Eles acabam até Dando um golpe Ilegal Somente para poder Ganhar do cara Tá bom São covardes São lixos Esse sim Merece Seja um tapa na cara Vocês não merecem Essa faixa Vocês não merecem Estar na arte marcial Ridículos Eles vivem numa bolha De criticar De atacar Denegrir Trabalho alheio E não fazem O seu próprio trabalho Para crescer Não são Não são retardados Vou dizer uma coisa Para vocês Mostrar para vocês Seus imbecis Veja só O que é calúnia É o que eles fazem Para caramba Na rede social De trabalho alheio Vamos lá Calúnia Acusar alguém Publicamente De um crime Sem provas Artigo 138 Do Código Penal Brasileiro Pena de detenção De seis meses a um ano Viu seu demente Vamos ver mais uma Aqui ó O que é difamação Difamação Acusar alguém Publicamente De um ato Desonroso Artigo 139 Do Código Penal Brasileiro Pena de detenção De três meses a um ano Ah tem mais Tem mais O que é injúria Nossa Essa daqui É o que eles praticam Para caramba Contra trabalho alheio Contra as outras artes marciais Vamos lá Injúria Chamar alguém De algo que considera Desonroso Artigo 140 Do Código Penal Brasileiro Pena Detenção de um a seis meses É o caso de exemplo A dizer que B Ele é um charlatão Eles chamam o pessoal De charlatão O tempo todo Né Eles não se olham No espelho Que eles não fazem Porra nenhuma Não produzem Porra nenhuma É um zé ninguém É um bosta E tá criticando o outro Quer atacar o outro Quer defamar Critica Entendeu Vamos ver Olha só Impossível É possível cometer os três delitos De uma vez só Sim É possível cometer calúnia Injúria Informação de uma única vez Tá aí Né Tá vendo seus imbecis Vocês são um bando De lixos Você realmente É um jiu-jiteiro De merda Babaca Eu Como o mestre criador Do sistema de combate Wazadai Professor de Karatê Kung Fu Taiko Doi Várias outras artes marciais Vocês que estão assistindo esse vídeo Se inscreva nesse canal E deixe esse like Porque vocês são os mais fortes E vocês são realmente Verdadeiros artistas marciais Verdadeiros atletas Do esporte Que vocês fazem Vocês honram Então vocês precisam Se inscrever nesse canal Porque quem está defendendo Aqui de vocês Sou eu Batendo aqui no peito Dizendo que esses jiu-jiteiros São um bando de merda Retardados Covardes E eles sim São os verdadeiros Né Fru-fru Concordam comigo Se inscreva nesse canal Ok O meu Instagram É esse aqui Está passando aqui embaixo DictomioDT E siga no Instagram Veja as outras dicas De defesa pessoal Que eu dou Tá bom E venha fazer parte da família Mestre de Combate Tá ok Não se esqueça Não seja um jiu-jiteiro De merda Se você pratica jiu-jitsu Seja honrado A sua faixa E a sua arte Ok E vocês 90% Vão pra casa Vão pra O pariu Ok Um forte abraço E bons treinos A vocês todos Os Os